O dia de estourar as vendas está chegando. 25 de novembro, Black Friday, uma das principais épocas do ano para movimentar o faturamento dos varejistas online e fazer a felicidade dos consumidores. Só para vocês terem uma ideia, ano passado o evento movimentou mais de 1,6 bilhões de reais, crescendo 38%. Se numa sexta-feira normal, seu e-commerce já costuma vender mais do que nos outros dias, na sexta-feira do Black Friday, ela pode chegar até 10 vezes mais. Claro que para todo esse sucesso, a palavra certa é planejamento. Bom, o Black Friday cresceu muito. Eu lembro do primeiro ano onde a gente faturou 3 milhões de reais, o ano passado a gente bateu 1,5 bi, a expectativa agora para 2016 é passar de 2 bilhões. Não é raro a gente ouvir o varejista falar em 30 vezes mais vendas no dia do Black Friday. E se você não se planejar, se você não preparar toda a estrutura, que vai desde o fornecedor, a indústria onde você compra, o seu site, a logística, o pós-venda, o atendimento, se você não planejar tudo isso, a chance de dar muito problema é muito grande. Então a gente sempre fala assim, planeja o Black Friday desde sempre. Acabou o Black Friday, já começa a fazer o Black Friday. Qual o segredo do estoque inteligente? Aquele que você não compra nem de mais e nem de menos. O segredo da Black Friday justamente é como que você chega no qual que é o seu potencial de vendas. Isso não é uma ação que você define no dia ou ali no momento. Exige um planejamento muito importante. Isso não é também coisa de dias, horas antes. Você, meses antes, começa a fazer o seu planejamento. E pensando quais são os principais produtos, quais são as principais marcas que você vai vender, quais são as principais unidades de produtos que você vai vender, e tentar planejar isso de forma a ter um volume que você consiga vender bastante. Porque se você compra demais e não vende, você acaba carregando esse estoque por um período maior. Se você compra de menos, também é ruim. Porque tinha uma oportunidade para você vender bastante e acaba não conseguindo sustentar a venda por várias horas ou, no caso do Black Friday, até os próximos dias. É bom sempre controlar o giro de estoque. O giro de estoque varia muito de mercado para mercado, de ramo para ramo. Mas, hoje em dia, com o fim, vamos dizer, da época da inflação, a gente pode dizer que estoque parado é dinheiro perdido. Segundo o EBIT, 84% dos consumidores têm a intenção de comprar neste Black Friday, representando um aumento de 14% em relação a 2015. Preço baixo, promoções, o site também ser muito confiável. Então, aí uma informação importante, a EBIT e outras empresas que fazem certificação também, e que garantem que a informação que o consumidor vê na tela, e se aquela loja é realmente confiável, é algo importante para ele avaliar também. Porque, afinal, na Black Friday, a compra acaba ocorrendo mais por impulso. É, eu acho que tudo começa, de fato, na compra, no planejamento e naquilo que você vai disponibilizar para o teu cliente. Então, começa fazendo com antecedência as compras, tentando negociar preços especiais com os seus fornecedores, uma vez que você vai ter que repassar isso para os seus clientes. Acho interessante também olhar os seus estoques, eventualmente tem alguma ponta, tem algo que está com um nível de estoque mais elevado, que se possa aproveitar essa época para desovar. Usando o ano de 2015 como referência, 41% dos consumidores fizeram suas compras do Black Friday pela internet, enquanto apenas 19% preferiram comprar em lojas físicas. Olha, a gente fez uma pesquisa com os consumidores do ano passado, e eles responderam uma coisa que a gente chama de número mágico do Black Friday, 60%. 60% das pessoas que compraram no Black Friday e tiveram uma experiência de compra legal, elas voltavam a comprar para o Natal ou para o Ano Novo. Esse momento de, se a gente pensar de retenção de consumo no primeiro semestre, causa, na verdade, uma expectativa muito forte para o Black Friday. Muitas pessoas acreditam que a gente tem uma demanda reprimida, que será a boa parte utilizada na Black Friday. Porque, predominantemente, as pessoas que ficaram economizando ao longo desse período de recessão, elas usam a Black Friday justamente para comprar aquele produto que ela não tinha condição de comprar com o valor anterior e agora, com o novo valor, ela consegue comprar. Então, isso gera, na verdade, uma expectativa que a Black Friday desse ano será bastante mais forte do que as edições anteriores.